Eu fui sem sorte com a minha China Por ser bonita me encambichei nela Parceira e disposta, pitel de menina Vi desfilando numa passarela Falei pra ela, vou a levantar um rancho Socado a garrão que é pra nós morar Já logo tu aprende cantar e tocar Gaita e nas horas de forga eu ensino tomar Encrenquei com ela só por ser ciumenta Já logo vi que a danada não presta Ela me fingou em uma pá decolenta E me fez um ovo no meio da testa Saquei do trinta lá dentro do rancho Chegava a guasquear fogo pelas fresta Que pra os vizinhos virou um inferno E pra mim parecia um dia de festa Até hoje eu tenho um caroço na testa E farinha de milho por dentro das vidas Por mais que nós se arrebente agora Eu morro de fome e não como polenta Polenta não tem sim O meu trabuco esquentou o cano Mas fiz o apedaço do fogão de lenha Por saber que macho não bate no ié Respeitei a lei da senhora da penha O resto eu furei quase tudo a bala Fui me vingando nas coisas do rancho Só me escapou um parmo de salame Por ser o mais pequeno que tinha num gancho Passemo a noite se entortando a palpa E como tá os vizinhos quase amanhecemos Escapou pra rua disparando nua Que por minha causa vai tomar veneno Me atira a pedra e grita Fia da puta Sapateia os pés só de esbarateza De noite vira o saci tereré Mas de dia o caio e fica uma beleza Até hoje eu tenho um caroço na testa E farinha de milho por dentro das vidas Por mais que nós se arrebente agora Eu morro de fome e não como polenta A tipa à toa usa minissaia sem nada por baixo E ainda encruza a perna diante aos meus amigos Dali a pouco em direção ao biongo Cê vinha piscando um fogo engraçado Olhei pra porta aérea os brigadeano Já foi ceboleando os quatro soldados Levantaram as armas e pegaram-lhe o grito Mão na cabeça se o senhor tá armado Mas não dei bola e segui atirando E só me entreguei depois de maniado Responde um processo mas não me arrependo Um homem apanhando cê vira num leão Ainda se fosse peleando com macho Mas pior é uma China lendada e a traição Quem acha que nós perdemos a vergonha Sentindo ciúme é pra já que peleemos Casal de gentaia dos bens sem vergonha Que fraudeia a vida mas não se apartemos Até hoje eu tenho um caroço na testa E farinha de milho por dentro das vidas Por mais que nós se arrebente agora E um burro de fome não como polenta Diaba, velha, louca, desgraçada É minha matante